Nos anos 1500 já passado muito tempo pensando em sua fé Um homem na Alemanha que não fazia baganha nos mostrou como é que é E ao som dessa viola vou contar essa história sem segredo e sem mistério O seu nome é conhecido em todo o mundo sabido Quem foi Martinho Luté? Cinco pontos vou dizer pra você já entender como pensa o reformado Só a graça, só a fé, só Jesus de Nazaré que nos livra do pecado Só a palavra de Deus que é nosso manual e por ele inspirada Somente a ele a glória dele vem nossa vitória que não pode ser tirada Reforma Protestante há 503 anos despertando consciências e transformando vidas Música 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 Música